Muito bem, vamos lá. Estudo da nossa revista Espírita, mês de junho de 1860. Nós veremos, a princípio, três artigos que Kardec publicou, Uma Semente de Loucura, Tradição Mússia e um Espírito. Lembrando que a revista Espírita era uma revista mensal publicada pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, naturalmente presidida por Allan Kardec. E mensalmente, então, ele trazia muitos artigos, temas diversos relacionados com a doutrina espírita, inclusive também publicando mensagens, entrevistas com espíritos, enfim, vários e vários temas que ele trazia para aprofundar o aprendizado daqueles leitores, e trazendo também ali uma possibilidade de análises psicológicas sobre as diversas situações envolvendo a relação entre mundo físico e mundo espiritual. Então nós vamos iniciar aqui Uma Semente de Loucura, que ele traz para nós o seguinte artigo. O jornal de La Rotson narrou ultimamente o seguinte fato Viram-se reis destronados sepultar-se nas ruínas de seus palácios. Vêm-se infelizes jogadores renunciarem à vida após a perda da fortuna. Mas um proprietário que se suicida para não sobreviver à expropriação de um pedaço de terra é o que talvez jamais se tenha visto antes do caso que relatamos. Um proprietário de Saint-Loup foi advertido de que uma de suas quintas seria expropriada. No dia 14 de maio, pela Companhia de Estradas de Ferro do Leste. A informação o afetou vivamente. Não podendo suportar a separação de suas terras, deu sinais de alienação mental. No dia 2 de maio, saiu de sua casa às 3 horas da manhã e afogou-se no rio de Combaté. Realmente é difícil suicidar-se por um motivo tão fútil. E um ato tão desarrasoado não pode ser explicado se não por um transtorno cerebral. Mas o que teria produzido esse transtorno? Indubitavelmente, não foi a crença nos espíritos. O fato da expropriação do terreno? Mas então, por que não se tornam loucos todos aqueles cujas terras são desapropriadas? Dirão que é porque nem todos têm o cérebro tão fraco. Então admitis uma predisposição mental à loucura. E não poderia ser de outra forma, já que a mesma causa nem sempre produz o mesmo efeito. Já o dissemos muitas vezes em resposta aos que acusam o espiritismo de provocar a loucura. Que digam se antes de cogitar-se dos espíritos não havia loucos, e se não há loucos, entre os que não creem em espíritos. Uma causa física ou uma violenta comoção moral apenas poderão produzir uma loucura momentânea. Fora disso, se examinarmos os antecedentes, sempre serão encontrados sintomas que uma causa fortuita pode desenvolver. Então a loucura toma o caráter da preocupação principal. O louco fala daquilo que o preocupa, mas a causa não é a preocupação. É esta, quando muito, é uma espécie de forma de manifestação. Assim, havendo uma predisposição para a loucura, aquele que se ocupa de religião terá uma loucura religiosa. O amor produzirá uma loucura amorosa. A ambição, a loucura das honras e das riquezas, etc. O fato narrado acima seria absurdo ver outra coisa além de um simples efeito que qualquer outra causa teria provocado, pois havia predisposição. Agora vamos mais longe. Diremos com toda clareza que se esse proprietário tão impressionável em relação ao seu terreno estivesse imbuído profundamente dos princípios do espiritismo, não teria enlouquecido nem se afogado. Duas desgraças que teriam sido evitadas, como nos mostram numerosos exemplos. A razão disso é evidente. A loucura tem como causa primeira uma fraqueza moral relativa, que torna um indivíduo capaz de suportar o choque de certas impressões, no número das quais figura, ao menos em três quartas partes, a mágoa, o desespero, o desapontamento e todas as tribulações da vida. Dar ao homem a força necessária para ver tais coisas com indiferença é atenuar a causa mais frequente que o leva à loucura e ao suicídio. Ora, essa força ele tira da doutrina espírita bem compreendida. E de que da prova patente as tribulações da vida tornam-se tão efêmeras que deslizam sobre a alma como a água sobre o mármore, sem deixar traços. O verdadeiro espírita não se liga à matéria, se não o estritamente indispensável para as necessidades da vida. Mas se algo lhe falta, conforma-se, porque sabe que está aqui de passagem e que uma sorte muito melhor o aguarda. Também não se aflige por encontrar acidentalmente uma pedra no seu caminho. Se o nosso homem estivesse imbuído dessas ideias, em que se teriam tornado aquelas terras aos seus olhos? A contrariedade que sofreu teria sido insignificante ou nula e uma desgraça imaginária não teria conduzido a uma desgraça real. Em resumo, um dos efeitos e podemos dizer um dos benefícios do espiritismo é de dar à alma a força que lhe falta em muitas circunstâncias e é nisso que ele pode reduzir as causas da loucura e do suicídio. Como se vê, os fatos mais simples podem ser uma fonte de ensinamentos para quem quer refletir. É mostrando as aplicações do espiritismo nos casos mais vulgares que se fará compreender toda a sua sublimidade. Não está aí a verdadeira filosofia? Então, nesse pequeno artigo que Kardec traz para nós aqui na revista, bom dia, André, que traz para nós aqui na revista, ele fala então sobre o título aqui para nós Só um instante Uma Semente de Loucura Eu me recordo de uma palestra uma pequena palestra proferida pelo Raul Teixeira e ele lembra sobre aqueles comentários dizendo que a mediunidade é capaz de levar as pessoas à loucura. E no comentário ele traz algo bastante semelhante àquilo que Kardec apresenta para nós Aquele que já traz uma tendência a esse desequilíbrio mental a mediunidade pode trazer o seu agravamento mas não foi a mediunidade a causa daquela loucura Como ele colocou para nós aqui uma pessoa que tem essa predisposição envolvida numa religião essa religião pode fazer com que ele sofra transtornos como por exemplo o fanatismo nós podemos encontrar alguém que viva uma relação afetiva muito intensa e ele trazendo uma predisposição à loucura essa relação afetiva vai fazer com que ele caia nesse desequilíbrio e assim no ambiente de trabalho nas suas relações sociais enfim até mesmo nas suas relações com o mundo espiritual já que o indivíduo trazendo então essa fraqueza moral como Kardec coloca para nós aqui basta que ele receba o estímulo adequado o estímulo específico para fazer com que ele entre em desequilíbrio mas o que Kardec traz para nós aqui é que fazendo uma comparação entre as críticas que o espiritismo recebia naquela época dizendo que as pessoas que se envolviam com essas coisas de espiritismo como se popularmente falam então quando o indivíduo se envolve ele acaba tendendo para esse caminho da loucura e também ali para o suicídio e aí ele mostra exatamente o contrário quando nós começamos então a olhar a vida por essa perspectiva compreendendo a temporalidade das dificuldades dos desafios enfrentados e como ele coloca para nós aqui também uma a água que escorre sobre uma placa de mármore que não então tendo esse entendimento da imortalidade do espírito da programação reencarnatória que traz aqui uma estada temporária daquele indivíduo e que a sua realidade espiritual é que prevalece ele então terá ali uma força moral a sua fé vai se desenvolvendo cada vez mais fazendo com que ele veja cada uma das experiências da vida como parte do aprendizado necessário e depois Kardec lembra também aqui um outro ponto importante nós vamos encontrar isso lá no capítulo quinto do evangelho segundo o espiritismo bem-aventurados os aflitos quando ele fala sobre a loucura e o suicídio que é exatamente o que Kardec apresenta para nós aqui também uma relação entre loucura e suicídio pelo fato de não ter ali força moral suficiente para compreender as experiências que se vivencia e aí então tendo ali aquela compreensão sobre as bem-aventuranças das aflições das causas atuais das causas anteriores do fortalecimento moral para enfrentar esses desafios fazendo com que o indivíduo então se distancie cada vez mais dessa condição de desequilíbrio que ele vivencia bom dia dona Miriam bom dia Osmar o Brás colocou a epilepsia geralmente tem uma causa idiônica Brás hoje nós temos um estudo principalmente da neurologia que percebe-se que a epilepsia é causada por lesões cerebrais ou por elementos neurológicos que fazem com que o indivíduo passe por essas compulsões mas a doutrina espírita ela acrescenta para nós que é possível que indivíduos que mesmo não tendo esse tipo de distúrbio cerebral ele pode passar por epilepsias pelo fato de ter um efeito mediúnico então geralmente nós podemos dizer que a causa é neurológica e nós podemos ter ali eventualmente indivíduos que entram em convulsão por causa de efeitos espirituais então é o contrário geralmente é o fisiológico e a exceção nós entramos na epilepsia agora para nós analisarmos uma relação que existe entre o indivíduo que traz uma predisposição neurológica e o efeito mediúnico a influência que o indivíduo sofre do plano espiritual aí nós não temos como avaliar exatamente porque a nossa visão é uma visão muito material nós não conhecemos os bastidores do mundo espiritual porque nós podemos encontrar a influência dos espíritos nas mais variadas situações daquelas que são mais graves por exemplo o indivíduo que comete o suicídio como é que nós podemos afirmar que o indivíduo não traz essa tendência ao suicídio e que aquilo não foi agravado por uma influência espiritual então nós não temos condições de traçar esse diagnóstico espiritual da influência espiritual da nossa visão material então nós sabemos que existe mas dizer que esse foi um caso e o outro foi outro caso nós não sabemos né então a cura espiritual ela pode trazer ali os benefícios né então existem medicações existem tratamentos tratamentos espirituais também que são aplicados né então né vemos ali causas e efeitos então é importante fazer o estudo de cada caso muito bem esse aqui é o primeiro artigo então semente de loucura né então foi tirado de um jornal e aí então trazendo pra nós aqui esse comentário próximo artigo pra nós esse aqui é um artigo bem breve né Kardec só traz aqui um comentário o outro artigo tradição muçulmana extraímos a passagem seguinte da sábia e notável obra do senhor Geraldine Santin que o senhor Geraldine Santin publicou sobre o título de três anos na Judéia o que vai trazer aqui pra nós né todo esse trecho e a gente vai aqui analisando então quando o sultão de Babel Mactunassar também conhecido como Nabucodonosor foi lembrando né que a gente fala sobre né o Nabucodonosor ele é uma personagem do antigo testamento né então na Babilônia jardins suspensos da Babilônia e tudo mais né ela é uma personagem bastante conhecida naquela naquela parte do antigo da Bíblia né então quando o sultão de Babel Mactunassar foi enviado por Deus para punir os filhos de Israel que tinham abandonado a doutrina da unidade despojou o templo de todos os objetos preciosos que lá se achavam reunidos e reservando para si mesmo o trono de Salomão com seus suportes os dois leões de ouro puro animados por uma arte mágica que defendiam a entrada distribuiu o resto do saque aos diversos reis de sua corte o rei de Rom recebeu o hábito de Adão e a vara de Moisés o rei de Antaque teve o trono de Kelks e o pavão maravilhoso cuja cauda toda em pedrarias formava o trono no trono um rico do céu o rei de Andaluzia tomou a mesa de ouro do profeta um cofre de pedra que continha a Torá a Bíblia que era ali são os cinco livros do Antigo Testamento estava no meio de todas essas riquezas e ninguém lhe dava atenção embora de todos os tesouros fosse o mais precioso assim deixaram no abandonado ao capricho dos ladrões que percorriam a cidade e o templo passando a mão em tudo que encontravam o depósito da palavra divina desapareceu nessa imensa desordem quarenta anos mais tarde estando aplacada sua cólera Deus resolveu estabelecer os filhos de Israel em sua herança e suscitou o profeta Euser chamado de Esdras que Deus o salve predestinado pela vontade divina uma missão gloriosa ele passara toda a juventude na prece e na meditação negligenciando as ciências humanas para absorver-se na contemplação do ser infinito e vivia separado do mundo no interior de uma das grutas que cercavam a cidade santa essa gruta ainda hoje se chama El Azere obedecendo a ordem de Deus saiu saiu do seu retiro e veio entre os filhos de Israel para indicar-lhes como deveriam reconstruir o templo restabelecer a honra dos antigos ritos mas o povo não acreditou na missão do profeta declarou que não se submeteria à lei que até cessaria os trabalhos de construção do templo e iria habitar outras terras se não lhe apresentassem o livro em que o nosso senhor Moisés que Deus o salve tinha consignado todas as prescrições religiosas a ele ditadas no monte Sinai o livro havia desaparecido e todas as buscas para o encontrar foram infrutíferas Elzer que era Esdras então nesse grande embaraço fez a Deus fervorosas preces para que o tirasse dessa aflição e impedisse o povo de persistir no caminho da perdição estava sentado debaixo de uma árvore contemplando com tristeza as ruínas do templo em redor das quais se agitava a multidão em dócil quando de repente uma voz do alto lhe ordenou que escrevesse e embora jamais tivesse pegado num calã que é uma pena obedeceu imediatamente depois da prece do meio dia até o dia seguinte à mesma hora sem se alimentar sem se levantar do lugar bendito onde estava sentado continuou a escrever tudo quanto lhe ditava a voz celeste não hesitando um só instante nem mesmo se detendo ante as trevas da noite quando uma luz sobrenatural iluminava o seu espírito e um anjo lhe guiava a mão aqui lembrando pessoal que esse texto ele foi publicado num livro muçulmano então o que Kardec traz pra nós aqui na revista espírita é nós observarmos os fenômenos mediúnicos relatados num livro muçulmano num livro que trazia ali a história do islamismo uma história baseada ali no islamismo todos os filhos de israel estavam assombrados e contemplavam em silêncio essa manifestação da onipotência divina mas quando o profeta terminou a sua cópia milagrosa os imãs os imãs são ali os sacerdotes invejosos do pavor particular do qual acabavam de ser objeto pretenderam que o novo livro fosse uma invenção diabólica e que em nada se parecia com o antigo Euser dirigiu novamente a bondade divina dirigiu-se novamente a bondade infinita e cedendo a uma súbita inspiração encaminhou-se seguindo por todo o povo para a fonte de Siloé chegado diante da fonte levantou as mãos ao céu proferiu uma longa e ardente prece e com ele toda a multidão se prostrou de repente apareceu uma pedra quadrada na superfície da água flutuando como se sustentada por mão invisível nela os imãs reconheceram trêmulos o cofre sagrado a muito perdido Euser o tomou com respeito o cofre abriu-se por si mesmo a Torá de Moisés saiu dele qual se for animada de vida própria e a nova cópia escapando-se do seio do profeta foi colocar-se na caixa sagrada A dúvida não era mais permitida Entretanto o santo homem exigiu que os imãs confrontassem os dois exemplares Estes apesar da sua confusão obedeceram-lhe a vontade Após longo exame testemunharam em altas vozes que nenhuma só palavra nenhum quer por Euser e o que tinha sido traçado por Moisés Desde que prestaram essa homenagem à verdade Deus para punir de seus erros apagou os seus olhos e os mergulhou nas trevas eternas Assim os filhos de Israel foram trazidos à fé de seus pais O lugar onde se havia sentado o chefe que Deus lhes tinha dado foi chamado depois Ken Hebk Sheik Cercado ou vinha de Sheik Então esse trecho aqui foi tirado então daquele livro e Kardec coloca aqui no final Quem não reconhecerá nesse relato vários fenômenos espíritas que os médiuns produzem aos nossos olhos e que nada tem de sobrenatural Então só para a gente voltar aqui no início para a gente contextualizar então esse texto Kardec coloca Extraímos a passagem seguinte da sábia e notável obra do senhor Geraldis Santini que o senhor Geraldis Santini publicou sob o título de Três Anos na Judéia Então falava aqui sobre a tradição muçulmana Então aquilo que é visto como miraculoso acaba vendo aqui agora como algo absolutamente natural e relatado por outras culturas lembrando que Kardec muito atento às publicações às tradições da sua época ele procurava sempre trazer para análise aqui na revista espírita a luz da doutrina espírita então analisar os fatos analisar os relatos as tradições mostrando que esses fatos analisados analisados pela doutrina espírita hoje na verdade são fatos naturais que se encontram dispersos nas mais variadas culturas e tradições eis aqui então mais um dos nossos textos o próximo artigo erro de linguagem de um espírito recebemos a seguinte carta a propósito do fato de escrita direta relatada em nosso número na revista espírita do mês de maio deixa eu só voltar rapidamente aqui na página 236 quando aqui nós temos o artigo pneumatografia ou escrita direta então só pra gente fazer uma pequena introdução pra contextualizar aquele artigo que nós vamos ler no dia 11 de fevereiro último o senhor X um dos nossos mais ilustres literatos achava-se em casa da senhora da senhorita Rue com seis outras pessoas a tempos iniciadas nas manifestações espíritas o senhor X e a senhorita Rue assentaram-se face a face em volta de uma mesinha escolhida pelo próprio senhor X esse último retirou do bolso um papel perfeitamente branco dobrado em quatro e por ele marcado com um sinal quase imperceptível embora suficiente para ser facilmente reconhecido colocou-se sobre a mesa e o cobriu com um lenço branco que lhe pertencia a senhorita Rue pôs as mãos sobre a ponta do lenço o senhor X fez o mesmo pedindo aos espíritos uma manifestação direta com vistas a sua instrução pediu-a de preferência a shaming evocado com essa finalidade ao cabo de dez minutos ele mesmo levantou o lenço e retirou o papel que trazia escrito de um lado o esboço de uma frase traçada com dificuldade e quase elegível mas na qual se podia de hora o papel continha na francês foi por causa desse de um espírito em minha presença o verbo love confrontar os espíritos porque no modo como foi publicado colocando aqui Deus vos ama então aqui ele coloca de uma forma mais de uma forma escrita conjugando num outro tempo num outro modo também então ele coloca essa observação aqui Kardec fez questão de publicar e ele continua a observação foi feita na sessão seguinte ao espírito Shining se é que foi mesmo ao espírito Shining pois me conheceis e vos peço permissão para conservar minhas dúvidas sobre a identidade absoluta dos espíritos e o espírito Shining não se explicou muito categoricamente a respeito desse S omitindo de propósito ou por inadvertência ele próprio nos censurou um pouco se tenho boa memória por ligar importância a uma letra a mais ou uma letra a menos numa experiência tão notável então aqui o que ele chama atenção é essa questão do preciosismo muitas vezes dos encarnados de não observarem o fenômeno mas observarem aquilo que o espírito escreveu seria como se eu escrevesse se recebêssemos uma psicografia e nessa psicografia tendo um erro de grafia a gente prestasse muito mais atenção no erro do espírito em pontuações em qualquer tipo de estrutura ortográfica do que no conteúdo em si então por isso Shining chama atenção e isso acontece com muita frequência na atualidade quantas e quantas psicografias são recebidas de cartas consoladoras de livros de mensagens instrutivas e tudo mais e os encarnados ficam prestando detalhes para achar os equívocos do espírito então é coisa de um preciosismo bem natural de todos nós encarnados e ele continua a despeito dessa censura amistosa feita pelo espírito Shining julguei por bem vos comunicar minha observação sobre a maneira pela qual a palavra love foi realmente escrita mais uma vez observem colocou-se um papel em branco dobrado em quatro sobre uma mesa coberto com a toalha a escrita direta ela apareceu no papel ele abre e presta atenção no S que estava aparecendo depois de todo esse fenômeno que aconteceu e ele continua o honrado senhor EB que ficou com o papel pôde mostrá-lo e o mostrará a muitas pessoas e entre essas poderão achar-se algumas que tem o conhecimento do vosso último número ora importa e estou persuadido de que também pensais como eu que a maior fidelidade se encontre no relato de fatos tão estranhos e tão maravilhosos que obtemos aceitar e etc aqui estão em Serra Carta Matier é o nome do remetente havíamos notado diz aqui Kardec agora havíamos notado perfeitamente a falta assinalada pelo senhor Matier e nos incumbimos de a corrigir embora sabendo por experiência que os espíritos ligam pouquíssima importância a esses tipos de pecadilhos com os quais os mais esclarecidos não tem nenhum escrúpulo assim não ficamos absolutamente surpreendidos com a observação de Shane em presença como o disse de um fato de só menos importância a exatidão na reprodução dos fatos é sem dúvida uma coisa essencial mas a importância desses fatos é relativa e confessamos que se dessemos sempre para o francês seguir a ortografia dos invisíveis os senhores gramáticos estariam com o queijo e a faca na mão tratando-os de cozinheiros como se o médium tenha sido aprovado nessas matérias temos um ou uma na sociedade favorecido com todos esses diplomas e cujas comunicações embora escritas muito pausadamente contém numerosos erros desse gênero os espíritos sempre nos tem dito ligai-vos ao fundo e não a forma para nós o pensamento é tudo a vida nada corrigir pois a forma se quiser nós vos deixamos esse cuidado se portanto a forma for defeituosa não a conservamos senão quando pode servir de ensinamento ora tal não seja o caso em nossa opinião no fato acima porquanto o sentido era bastante evidente o que Kardec coloca nesse trecho nesse final é que deixar conservar o erro se ele servir de ensinamento uma situação que a gente pode lembrar por exemplo é um autor encarnado que com regularidade acaba sempre cometendo ali os mesmos equívocos como por exemplo acentuar uma palavra que não tem acento colocar uma pontuação num local indevido escrever uma determinada grafia de uma forma equivocada com frequência e aí então depois de desencarnado ele se comunica e esses detalhes são observados também na sua psicografia aí nesse caso sim vale a pena manter esse pequeno detalhe porque na verdade ele traz ali características que podem identificar a autoria daquela comunicação já no caso de uma mensagem comum não há nenhum problema em fazer a correção fazer o ajuste para que a mensagem seja bem compreendida porque o que vale na verdade é o fundo não a forma ou seja é a essência da comunicação e aí como nós já percebemos que existe ali na comunicação que é trazida pelos espíritos não foi o caso aqui dessa dessa escrita direta mas quando nós falamos em psicografia nós temos ali uma influência direta dos médiuns na forma como a mensagem é escrita então nós podemos perceber ali que se vários médiuns trazem comunicações de de um mesmo espírito muitas vezes nós teremos a influência desses médiuns trazendo ali características da sua própria forma de escrever da sua própria cultura naquela comunicação sendo que o conteúdo é o mesmo mas a forma acaba sendo ali muitas vezes sofrendo a interferência do pensamento do médium então ele pode alterar não apenas com relação a pontuação e grafia como ele pode mudar inclusive até mesmo um pouco do sentido como a mensagem chega então o espírito dita por exemplo mentalmente uma determinada ideia e o médium escreve do modo como ele entende então nós veremos ali que essa relação entre espírito e médium é uma relação que faz com que as mensagens sejam alteradas ainda que sejam minimamente alteradas por isso então nós já estudamos sobre isso lá no livro dos médiuns que quanto mais disciplinado é o médium menos interferência ele exerce sobre a comunicação quanto menos preparado o médium se encontra mais ele interfere até mesmo por uma questão de personalismo porque ele acha que o jeito dele de escrever é melhor do que o jeito que o espírito escreve e aí é aquela brincadeira do telefone sem fio você passa aquela mensagem inicial passa por outras pessoas e no final da ponta você vai ter ali uma mensagem alterada e essa alteração se dá exatamente pelas imperfeições dos canais de comunicação nesse caso são os médiuns então é importante a gente perceber isso basta a gente lembrar por exemplo que nós que estamos estudando os livros de André Luiz se nós pegarmos por exemplo o Evolução em Dois Mundos e os mecanismos da mediunidade ou mecanismos da mediunidade nós vamos encontrar ali dois autores dois médiuns psicografando aquelas mensagens trazidas por André Luiz Valdo Vieira e o Chico Xavier então nós lembramos que eles psicografaram capítulos alternados e depois então juntando esses capítulos nós teremos ali um texto completo quando nós estudamos nós percebemos que existe uma regularidade na forma como André Luiz se comunica nos dois livros ou seja nós não somos capazes de diferenciar um artigo um livro do outro um capítulo do outro pelo modo como o espírito se comunica mas aí nós vamos lembrar que existe um trabalho de revisão existe um trabalho de organização para fazer com que aquele livro seja publicado e não simplesmente porque André Luiz no caso ele vai ditando o conteúdo e o modo como nós falamos é muito diferente do modo como nós escrevemos quando nós escrevemos nós trabalhamos com uma certa formalidade já quando nós falamos nós utilizamos uma linguagem mais coloquial e o espírito ele se vale dessa facilidade ele vai ditando o médium vai escrevendo e depois ele organiza e aí então nós temos um trabalho de revisão e oração mas se nós pegássemos os originais nós veríamos ali situações diferentes porque são dois médiums escrevendo as mensagens de um mesmo espírito o Brás colocou eu gosto muito da autenticidade de uma mediunidade mecânica inconsciente mesmo que tenha errodigrafia é o que Kardec mesmo coloca né Brás é que o médium inconsciente mecânico é aquele que menos interfere mas ainda assim a gente lembra que existe ali o trabalho medianímico existe o trabalho mediúnico embora ele esteja consciente do que ele está escrevendo o seu conteúdo do mental está mesclado com aquilo que o espírito apresenta então mesmo assim inconscientemente ele traz ali a sua interferência no menor grau é verdade mas ainda assim a interferência acontece porque o espírito depende da personalidade do médium para poder se comunicar então esse seria o ideal mecanicamente mas ele acaba inconscientemente também interferindo de uma forma bastante é bastante leve mas acontece a interferência agora aquele que mais interfere mesmo é o médium intuitivo né porque o espírito vai ditando ele vai então assimilando aquelas ideias e depois ele transcreve então ele ouve e escreve aquilo que ele vai ouvindo agora a fidelidade dele para trazer esse texto depende muito da sua disciplina depende muito ali da sua da sua educação no trabalho mediúnico muito bem foi interessante esse artigo embora Kardec tenha se baseado numa num artigo ou numa experiência de comunicação de escrita direta de pneumatografia nós vemos assim que a ideia né desses pequenos detalhes observados isso é parte do nosso cotidiano né então temos as mensagens recebidas aqui no nosso grupo as mensagens recebidas em grupos espíritas né então é uma questão de preciosismo muitas vezes nos preocuparmos com a escrita do espírito do que com o seu do que a essência daquilo que ele quer transmitir muito bem passando aqui então o próximo artigo nós vamos entrar agora numa nova sessão aqui da revista espírita ditados espontâneos e dissertações espíritas recebidos ou lidos nas sessões da sociedade André colocou né se quem corrigiu era professor ou redator faz isso intuitivamente porque quer tudo certinho né até porque André quando a gente recebe uma comunicação e você lê o texto você quer fazer com que ele seja compreendido da melhor forma porque numa comunicação o espírito por exemplo que tem uma finalidade didática então ele vem trazer uma mensagem para que essa mensagem seja transmitida para várias pessoas ele vai procurar trazer ali da forma mais correta possível mas muitas vezes no ditado de uma experiência como é o que acontece aqui no nosso grupo os espíritos que vem trazer depoimentos vem trazer ali as suas experiências eles se aproximam e começam a contar a sua história ele não está preocupado em organizar texto muitas vezes ele está tomado por uma emoção por um sentimento nós vemos os conteúdos que são conteúdos que mexem com o emocional com o psiquismo porque você se lembra de passagens difíceis nós tivemos na semana passada aquela comunicação daquele irmão que contou como foi o velório dele imagina um espírito que vai contar sobre o seu velório sobre todas as suas angústias e ele ficar preocupado com a grafia e dentre outros nós vimos ali espíritos que desencarnaram de uma forma violenta no caso de combates da guerra de acidentes que nós vimos o espírito vai ficar preocupado com vírgula com acento ele está ali fechando os olhos mentalizando aquilo que ele vivenciou e ele está ali pondo para fora o importante é nós captarmos essa essência e não temos essa preocupação esses grupos que se preocupam com isso desvalorizando o conteúdo da mensagem por uma questão de escrita não tem como pois é saudade é muito orgulho dos encarnados mas a gente vai aprendendo isso percebendo ali que a forma como o espírito se expressa é o menor é o que menos importa na comunicação se aquilo que ele trouxe foi compreendido aquilo para nós é o que vale então são essas circunstâncias que nós estamos vendo muitas vezes o espírito traz de uma forma improvisada como acontece aqui conosco a gente trata de um assunto de repente vem a comunicação de uma forma improvisada vem ali na hora de uma forma rápida então nós temos ali o espírito na sua condição traz também a sua cultura o médium traz a sua interferência olha só quantos obstáculos vão surgindo para vir aquela mensagem perfeita perfeita dentro do nosso entendimento agora quando a gente deixa esse esse perfeccionismo de lado e presta atenção na essência do conteúdo aí sim a gente consegue absorver o seu verdadeiro valor muito bem avançando então bom dia Elcio nesses ditados espontâneos e dissertações espíritas então essa aqui é uma sessão da revista em que Kardec publica em que a sociedade publicava nesse caso comunicações que vinham de uma forma espontânea como nós vimos aqui no texto então naquele momento em que a reunião mediúnica acontece vem o espírito e traz ali a sua mensagem Kardec então vendo o valor nessa comunicação ele então agrega a revista espírita e também até mesmo a gente viu que muitas daquelas instruções dos espíritos daquelas instruções dos espíritos no evangelho segundo o espiritismo aquelas mensagens vieram de uma forma espontânea e acabaram depois sendo incorporadas no capítulo do evangelho exatamente pelo 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 conteúdo e pela harmonia naquele que ele tinha com o assunto que era tratado muito bem trazendo para nós aqui vamos lá muito obrigado pela comunicação pela participação vamos lá bom dia a quem está aqui gostaria de trazer algo que me sufocou por muito tempo fui uma criança fechada e muito tímida e com isso a minha vida sempre regrada com as coisas que meu pai queria que fosse pois ele era um soldado e a disciplina fortemente introduzida dentro de seus padrões era muito forte e eu não concordava com aquilo e com a maneira que ele tratava minha mãe era um ser bruto e digamos muito mal educado e com isso eu repelia da forma que eu queria que era sair de casa e só chegar quando ele não estava assim eu podia conversar com a minha mãe que preferia não falar sobre ele o tempo foi passando e eu alimentando mentalmente com tudo alimentado mentalmente com tudo isso fui trazendo em minha mente critérios não muito bons e cada vez mais afastado da minha casa fui me juntando a pessoas que me levaram às drogas e foi a droga que alucinadamente eu preferi morar na rua e foi da droga que alucinadamente eu preferi morar na rua e da rua os hábitos foram se tornando ruins e sofredores a minha mente intranquila e perdida no tempo das drogas foi se destruindo e na mente perdida eu olhei de longe aquela janela aquele edifício abandonado e me via dentro daquele êxtase da droga voando sobre aquela cidade aquele passeio público onde os pombos voavam e eu queria ser um pombo também naquela hora foi quando eu me via fora do corpo e a mente e meus pensamentos totalmente isolados daquilo que via me maltratava de uma forma repugnante foi muito ruim virar um pombo quando eu poderia ser uma bela águia linda e não traiçoeira como fui naquele dia a intranquilidade a derradeira loucura que invadia minha mente era um fato que eu perigosamente trazia comigo e me via por vezes e vezes saltando daquela janela que nada mais era o refúgio de um filho que não queria mais em meu lar ficar mais em meu lar e a fuga de um drogado que da minha mente se fez perder num abismo intranquilo e infeliz que me fez do sofrimento e medo por muito tempo que eu na verdade não sabia o que era aquilo e que eu não sabia que teria que existir ali naquela hora como um suicida assim me chamavam gritavam e minha mente e os pensamentos perdidos na minha consciência não percebiam o melhor que eu poderia fazer foi terrível mas a voz da minha mãe na prece lá de longe eu ouvi e aquilo acendeu como uma luz forte que clareava ainda mais os meus primeiros movimentos da fuga dos maus pensamentos e da ave maria cheia de graça daquela mãe querida foi me salvando e os moços de branco colocaram suas mãos sobre a minha fronte meu centro da cabeça e assim eu dormi e acordei num ambiente silencioso aquelas imagens rebeldes e intranquilas dos sofrimentos da minha mente desapareceram e fui aos poucos me erguendo e trazendo dentro de mim a certeza de que trazendo em ti a melancolia logo em seguida a depressão ou a vontade de sair de casa para as drogas só me deu a certeza do erro que cometi mas tudo aquilo era forte e na fraqueza eu não conseguia vencer a mim mesmo hoje me sinto mais ativo ajudando nas limpezas de fluidos deletérios daqueles que chegam aqui e estudo bastante na compreensão de não levar para a minha reencarnação futura essa tendência maléfica que muitos não tem a mínima noção do que é imperfeito e sofredor para um ser humano que espiritualmente só fará do seu corpo a tristeza de retomar ao plano sem as forças mentais que você guardou um dia para ser ainda um homem que você pode renascer em vida com bons pensamentos e atitudes morais melhor do que estava quando aconteceu o que eu nem percebia e hoje vejo que não queria aquilo ah como é bom trazer isso aqui agora e me deixar bem mais leve e tranquilo sabendo que muitos que pensam e tem as atitudes inversas ao normal não farão e não trarão mais o pensamento suicida dentro da gente viva a vida que ele nos dá pois por pior que ela venha ainda será o melhor para cada um que não sabe o que será pós vida suicida converse seba olhe e pergunte ao irmão que fechado não vê mais um fim no seu túnel esses irmãos precisam da vingia e do olhar para aquele que parece que vive bem mas na verdade ele precisa muito de você paz e muita luz a todos que querem viver melhor do que foi a vida é sublime e boa com o nosso corpo físico e espiritual Pedro trouxe para nós muito obrigado Pedro pelo seu belíssimo depoimento uma experiência bastante dolorosa mas que para nós hoje certamente para você também agora foi um grande aprendizado uma grande lição para que a gente possa ficar mais atento nas escolhas que nós fazemos então nós vimos aqui o que o Pedro trouxe para nós foi um artigo relacionado com aquela passagem que nós lemos sobre loucura e suicídio mostrando exatamente isso porque como foi colocado Brás que a gente conversava um pouco mais acima qual exatamente ali o grau de influência que nós temos entre a tendência de cada indivíduo as experiências pessoais que ele vivencia e as influências espirituais aqui o que o Pedro trouxe para nós foi exatamente essa vejamos a trajetória como ele descreve para nós dentro de casa nós tivemos ali uma relação difícil com o pai depois vem ali o afastamento da família o envolvimento nas ruas o início das drogas a desilusão pela vida e depois o desfecho mais doloroso e depois vem ali todas as consequências e ele trouxe para nós ali em cima também aquela ideia aquela fantasia de sair voando daquela janela como ele coloca para nós e aí depois então vem ali a prece da mãe as orações da mãe o auxílio para que ele possa se recuperar então ele trouxe para nós aqui nesse relato a história da sua vida de uma forma bastante enriquecedora bastante ilustrativa para nós muito obrigado querido amigo pela participação então a gente começa a fazer essa análise inclusive também como a gente fazendo aqui um paralelo primeiro do depoimento dentro do tema que nós abordamos no início e agora dentro do tema que nós estudamos agora no final que eu falava para vocês aqui quando Kardec trouxe esse artigo para nós o erro de linguagem de um espírito imaginemos se contando uma história como essa a gente ia ter essa preocupação de ficar ali ocupado com a grafia então como as emoções como são intensas como são fortes no momento de comunicação como essa mas o que nós vemos aqui de mais valioso é exatamente o caminho que muitas vezes se escolhe dentro de uma trajetória terrena que acaba sendo um desvio daquele propósito que é traçado para nós dentro de uma programação reencarnatória que inclui inclusive até mesmo esses desafios difíceis desafios psíquicos desafios emocionais desafios de relacionamento em que o grande objetivo é a superação muitas vezes nem sempre conseguida mas aquilo que não é feito num determinado momento nós temos a certeza absoluta que a oportunidade virá para se fazer ali a devida correção e refazer aquele caminho agora de uma forma mas de uma forma mais efetiva dentro da programação que nos é apresentada e as tendências vão sendo superadas os sentimentos e emoções que acabaram que acabaram se se desequilibrando dentro de nós começarão então a retomar o equílio que foi perdido enfim experiências variadas que vão sempre permitindo esse esse caminho de reconstrução de nós mesmos de rearmonização com as leis divinas que regem nossas vidas e regem nossas trajetórias também então como Pedro colocou no final para nós aqui ele diz assim sobre viva a vida que ele nos dá pois por pior que ela venha ainda será o melhor cada um que não sabe o que será após vida suicida então quando a gente fala sobre o suicídio que é um tema bastante doloroso para nós então conversarmos sobre isso ele até reforça para nós converse seba olhe e pergunte ao irmão que fechado não vê mais o fim do seu túnel esses irmãos precisam de vigia e do olhar para que aquele que percebe que vive bem mas na verdade ele precisa muito de você então algo que para nós uma lição preciosíssima mais uma vez muito obrigado o Elcio colocou para nós a cada reencarnação o espírito vai amadurecendo e se reequilibrando a trajetória ideal né Elcio é sempre aquela bem certinha e regrada mas como todos nós somos espíritos em processo de crescimento é muito natural que muitas vezes nós tomamos por um impulso por uma tendência nós busquemos experiências fora dessa trajetória buscando novas emoções buscando é buscando é vivências diferentes daquela que foi planejada só que naturalmente né como lembra aquela passagem de Tagore né que escreve para nós ele diz né que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega infelizmente a grande maioria de nós opta pelo arrastamento em busca de uma nova experiência depois vem o destino e arrasta a gente de volta depois quando a gente consegue atingir né uma melhor compreensão sobre o propósito de nossas existências aí então a gente segue o caminho que nos é prescrito e a gente compreende que qualquer tipo de aventura efêmera aventura que traga para nós apenas emoções que vão se dissipar elas vão trazer para nós uma dificuldade e essa dificuldade vai trazer para nós esse arrastamento Osmar colocou na oração de mãe bem como o toque da mão de mãe causa grandes efeitos né Osmar tem uma passagem do Chico que ele diz assim as preces de uma mãe arrombam as portas do céu ou seja vai ao encontro exatamente daquilo que foi colocado pelo nosso amigo Pedro que é uma mãe fazendo uma prece não tem como né então ela sempre vai trazer um efeito mesmo que naquele momento o espírito não consiga se livrar das suas próprias dificuldades mas aquela prece mobiliza todas as forças em torno dele para que ele oportunamente seja assistido devidamente basta a gente lembrar o próprio André Luiz né no livro Nosso Lar lá no primeiro capítulo ele conta todos os seus dramas daquele período né da vivência naquela perturbação umbralina que ele vivenciou e aí depois quando ele estava pronto naquele momento ele foi assistido e depois durante o relato que ele traz para nós a mãe então comenta que ele nunca esteve sozinho então por pior que fosse a sua condição por aquilo que ele ele vivenciou ele sempre estava acompanhado mas era necessário que ele chegasse no seu devido tempo né o soldado lembrou né orientemos e respeitemos o livre-arbítrio dos irmãos a gente vai aprender mais isso ainda né quando quando conseguimos compreender a nossa natureza espiritual e não apenas uma vivência material né daquele que assim age revê todo o momento o ato em si né que não os vermes né o devorando debaixo da terra quando não os vermes do devorando debaixo da terra no túmulo você sabe Elcio eu costumo sempre reforçar quando nós fazemos estudos sobre o suicídio que de um modo geral a gente sempre pensa nessas consequências dolorosas do suicídio pensando no aspecto fluídico pensando no aspecto das lesões que o espírito sofre mas algo que eu sempre gosto de lembrar é que um drama que o espírito vivencia na sua vida encarnada que o leva ao ato do suicídio o mais doloroso para o espírito não é apenas a questão do efeito fluídico energético do suicídio mas é o fato dele estar no plano espiritual continuando ainda revivendo aquele drama revivendo aquela história então todas as angústias todo o sofrimento que ele teve naquele momento pré-suicídio aquilo continua presente na sua existência potencializado por todos os efeitos desequilibrantes que o suicídio provoca a Masa colocou para nós quando o espírito reencarna ele vem predestinado ao suicídio não existe predestinação mas é importante a gente lembrar isso o que existe na nossa programação reencarnatória são experiências que são provas provas de caráter porque a gente tem conforme nós estudamos na doutrina espírita são três grandes experiências que nós vivemos aquelas experiências de missões quando nós temos uma missão no âmbito pessoal no âmbito familiar no âmbito social ou mesmo mundial quando a gente encontra esses grandes missionários mas basta lembrar que o pai e a mãe são dois missionários um profissional um professor um médico qualquer outro profissional atuando numa área humanitária ele também é um missionário então são as missões nós temos as provas as provas são provas de caráter são aqueles testes para saber exatamente o quão fortalecido nós estamos no desenvolvimento dos nossos valores e nós temos as expiações as expiações são aquelas experiências de resgate em que o indivíduo vivenciando um determinado equívoco no passado ele tem a necessidade de se reequilibrar perante as leis que ele mesmo infringiu então quando nós falamos sobre um indivíduo que traz uma tendência suicida nós temos que pensar na sua história anterior experiências difíceis que fizeram por exemplo com que ele tivesse um desgosto pela vida um desgosto por si mesmo um desequilíbrio de uma experiência dolorosa e ele tenha vivenciado por exemplo o suicídio numa experiência anterior numa nova reencarnação ele vai se deparar com uma situação parecida com aquela que ele vivenciou ou seja ele vai ser testado no seu caráter para saber exatamente se ele é capaz de resistir aquela dificuldade então esse é um tipo de experiência que os espíritos vivenciam então nenhum espírito reencarna para dar errado e a gente pode colocar no suicídio num crime num erro que uma pessoa comete seja um crime perante a sociedade seja uma lesão que ele provoca no outro por exemplo é um caso de agressão física é o caso de infidelidade é o caso de corrupção então tem pessoas que reencarnam naquele ambiente com aquelas pessoas à sua volta com aquelas mesmas circunstâncias para ver se ele é capaz de superar aquele desafio então vamos supor que no passado ele cometeu um suicídio na sua encarnação futura ele vai ter então experiências vivências emocionais psíquicas e também espirituais que vão colocá-lo naquela mesma condição aí ele vai ser testado se ele vai ter o de arbítrio para dar um passo para frente ou para dar um passo para trás então não existe predestinação ninguém vem predestinado para feliz ou ser infeliz todos nós recebemos oportunidades então nós temos o livre-arbítrio para aproveitar bem essas oportunidades então uma situação que me traga felicidade escolher ser feliz ou não uma situação que me traga felicidade eu posso escolher ser infeliz ou não mas quando nós temos o conhecimento aproveitando até aquilo que Kardec trouxe para nós sobre uma semente de loucura que nós lemos há pouco quando ele fala assim que o espiritismo ele é capaz de trazer para nós uma visão diferenciada da vida então uma situação feliz ou uma situação infeliz tendo a compreensão de que eu sou um espírito imortal e que o tempo em que eu vou viver aqui no mundo é um tempo pequeno diante da minha imortalidade faz com que eu veja aquela experiência por mais dolorosa que ela seja como uma prova que quando bem superada eu conquisto eu dou um passo a mais em direção àquela felicidade que eu tanto desejo mas a gente nunca vai direto para a felicidade a felicidade é uma construção e essa construção muitas vezes nós temos que carregar pedras carregar tijolos fazendo ali um esforço muito grande um esforço moral emocional para que a gente conquiste aquela felicidade mas o objetivo é sempre alcançado quando a gente consegue seguir nessa mesma direção então a doutrina espírita traz para nós essa referência é como se fosse ali aquele farol naquela noite escura e chuvosa e aquele farol representa Jesus trazendo a luz na nossa direção basta seguir aquela luz que tudo acerta a Mesequim colocou para nós em cima às vezes queremos escapar das dores e caímos num loop ampliando ainda mais essa dor graças a Deus e a minha mãe foi resgatada antes sou muito grato todo mundo ali no seu tempo na sua experiência infelizmente a gente nunca está sozinho nós temos amigos encarnados e desencarnados que fazem de tudo para que a gente seja bem sucedido eles só não podem violar o nosso livre-arbítrio mas certamente nós recebemos ali todas as inspirações e intuições para sermos bem direcionados para esse nosso crescimento André colocou sob esse aspecto nós somos testados a todo momento em todas as situações que o problema é a fragilidade moral que o espírito tem pois é cada um cada um traz ali a sua a prova ela é sempre condizente com a necessidade do espírito então a nossa prova ela vai sempre é o aluno aquele aluno que faz a prova na escola é para testar o conhecimento dele naquela matéria no nosso caso nós temos provas morais e não existe nota mas existe resultado e o melhor resultado é aquele que traz a nossa felicidade e aí a gente vai lembrar aquela passagem que eu sei de trazer que não existem escolhas certas ou escolhas erradas existem escolhas que nos fazem bem e escolhas que nos fazem mal quando a gente começa a compreender a verdadeira verdadeiro sentido da felicidade do espírito a gente sempre vai fazer as escolhas que nos fazem bem eu sei que aquela escolha mais fácil é aquela que vai me dar um prazer aparentemente momentâneo mas a gente sabe que quando o efeito dessa emoção entorpecente passa nós caímos na realidade e começa depois toda aquela reconstrução então quanto mais nós nos fortalecemos em nossas ideias em nossas convicções em nosso reequilíbrio mais certas são as nossas escolhas elas já vêm de uma forma intuitiva para nós eu faço aquilo porque eu sei que aquilo é o melhor a gente deixa aquela ideia aquele verso daquela música que diz deixa a vida me levar quando nós entendemos o propósito somos nós somos nós que levamos nossa vida e não a vida que nos leva o soldado colocou lá em cima a vida a corte completa com alegrias e tristezas a diferença é como a vivenciamos as nossas experiências diante da dor do sofrimento das alegrias é o resultado do trabalho André colocou o problema é quando sentamos no poço e não temos condição de escolher às vezes escolhemos o mais rápido pois é e o detalhe André é que muitas vezes essas escolhas que nós fazemos escolhas fazemos escolhas por falta de escolha é porque nós não construímos para nós o equilíbrio que nós precisamos eu comentei com vocês sobre uma uma série de reportagens só para a gente poder trazer uma ilustração uma série de reportagens que falavam que falava sobre aposentadoria então as questões legais as questões previdenciárias o trabalho e tudo mais mas havia um programa um desses episódios que falava sobre o efeito da aposentadoria sobre muitas pessoas então algumas pessoas se aposentavam assim da maioria das mulheres acabava entrando em depressão e a maioria dos homens alcoolismo isso porque é a pessoa quando ela para de trabalhar ela não vê mais perspectiva nenhuma para a vida dela então ela começa a entrar em depressão porque ela não tem mais a atividade rotineira que ela tinha antes então você acaba se envolvendo nessas escolhas invocadas nesse caso se você tem uma vida em que você constrói a sua vida em torno de ser útil no seu trabalho profissional e na sua vida pessoal quando você se aposenta você naturalmente se ocupa de outras atividades então essa é uma ilustração para esse ponto que você trouxe para que aquela pessoa que chega naquele fundo de poço é porque ela deixou de construir durante a sua vida aquele ponto de referência aquilo que era o mais essencial para que ela pudesse se sustentar no momento em que ela se viu fragilizada ela simplesmente se entregou o Dudu colocou lá em cima para nós nossa amiga Maza é uma amiga que estreia hoje na nossa sala damos as boas-vindas que você possa se sentir entre amigos que com certeza vão te acolher com carinho e rezar por ti todos os dias que passam então é isso aí Maza seja muito bem-vinda aqui em que nós e participe sempre então meus amigos é isso o soldado lembrou aqui embaixo para fechar o ócio a perda de perspectiva para se achar no fim da linha a tendência a aumentar cada vez mais a expectativa de vida e a produtividade então uma vida produtiva sempre vai fazer com que nós cheguemos no fim da nossa jornada terrena de uma forma produtiva até o último instante é uma questão de conquista pessoal e ninguém pode fazer isso por nós mas é isso meus amigos aqui a gente ia entrar nesses ditados espontâneos mas chegamos aqui ao fim do nosso estudo a gente vai encerrando aqui o nosso trabalho lembrando que então ditados espontâneos e dissertações espíritas essa mensagem é sobre a vaidade nós veremos na semana que vem depois falaremos sobre a miséria humana depois falaremos sobre a tristeza e o pesar a fantasia olha quantas mensagens bacanas depois influência do médium sobre o espírito e aqui depois traz uma pequena bibliografia para fechar o mês de junho então a gente vai estudar todos esses artigos na semana que vem Angelina trouxe para nós expiações e provas são necessárias para a evolução do ser quantos não lembram hoje que foram analfabetos das trevas e hoje melhores do que ontem não o sofrer do agora então a gente viu que são necessárias para impulsionar a nossa evolução e mostrar o fortalecimento do nosso caráter não sabem porque sofre agora está certo hoje melhores do que ontem não sabem porque sofrem agora nossa querida Marta seja bem-vinda quanto tempo então mais uma mais uma participação conosco a gente fica imaginando tentando claro tentando brincar de Deus como é que seria a nossa existência sem as provas e as expiações e as missões que são os nossos compromissos como a nossa vida seria estática nós não nos mobilizaríamos nós não avançaríamos no nosso progresso então vai com Deus grande abraço amigo então veremos ali quantas eu não acredito em talvez rodado eu colocaria quase como uma certeza porque sem esses estímulos a gente não teria simplesmente motivo nenhum para sair da condição que nós estamos então nossa querida Marta trazendo para nós os nossos analfabetos das trevas olha que expressão expressão importante expressão potente para trazer para nós essas reflexões e se não fossem essas provas e essas expiações continuaríamos ainda afundados nessa ignorância das trevas mas felizmente as leis de Deus são perfeitas e nós estamos sendo o tempo todo estimulados para o nosso crescimento e felizes de nós que conseguimos aproveitar essas oportunidades meus amigos encerrando por aqui Marta grande beijo para você querida muito obrigado pois é soldado o remédio é amargo não tem jeito não adianta colocar açúcar na nuvalgina que ela vai continuar ficando ruim quem aqui já tomou nuvalgina com açúcar para poder mascarar o gosto dela mas fechando por aqui meus amigos o nosso estudo de hoje então concluindo aqui a nossa esse trecho aqui esses artigos interessantes da revista espírita para todos nós vocês sabem que eu li esses artigos a semente da loucura tradição muçulmana o erro de linguagem que eu li o erro de linguagem